E aí galera do violão, eu vou passar mais uma dica sobre condução de baixo Pra você entender mais sobre o caminho do baixo no violão E saber usar as inversões dos acordes Vamos lá Vou usar uma progressão em Dó maior Que seria Dó Aí Dó 7 Fá Fá menor Dó de novo Dó 7 Sol E Dó Só que o baixo ficaria Dó Si bemol Lá Lá bemol Sol Fá estendido Fá Agora eu vou usar essas inversões, esse caminho do baixo com os acordes Ficaria Dó Dó O que foi que eu fiz? Dó Dó Com sétima O baixo tá na sétima Aí eu fiz o Fá Com baixo em Lá Depois o Fá menor A terça Então, aqui é a inversão de Fá Eu baixei a terça Lá bemol Depois o Dó Com baixo em Sol Pra continuar o caminho do baixo O D7 com baixo na terça Em Fá estendido O Sol Com baixo em Fá Com baixo na sétima E o Dó Com baixo em Mi Bom galera, então é isso Gostou da dica? Então deixe um comentário Dá uma curtida aí E se inscreve no canal E caso você queira se aprofundar mais no assunto Você pode entrar no meu site Onde lá tem aulas de guitarra, violão e canto Então, até mais